E o festival foi impressionante, recordes de test ride, recordes de lançamento, eu tive que trabalhar com 33 instrutores em todas as pistas, principal, mobilidade elétrica, off-road, recordes de número de pilotos no brasileiro de motocross e de público, do show do forciação, do freestyle, então um evento que ficou para a história e que vem os próximos. Transcrição e Legendas Pedro Negri O bicho pegou na pista de asfalto, mas foi na Arena Extreme que vivemos momentos inesquecíveis, com várias modalidades, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Foi muito legal ver essa cultura custom com toda a equipe da família Lucky Friends Rodeio, lá de Sorocaba. Eles fizeram uma pista de flat track, trouxeram Globo da Morte, show, experiências gastronômicas. Além disso, a equipe da Polar estava aqui com vários UTVs para a galera ter experiência nessa parte off-road também. Dentinho do forciação com manobras super radicais, deixou toda a galera de cabelo em pé. E a cereja do bolo foi a pista de motocross montada exclusivamente para receber duas etapas do brasileiro. Uma coisa que não acontecia aqui há uns 30 anos e um legado que o festival vai deixar para a Interlagos para os próximos eventos. Então, com certeza, a gente fez história aqui esse ano e eu estou contando os dias para a próxima edição do Festival Interlagos. Tchau, tchau. Bom, além de muito test-ride na pista de Interlagos, mas a partir de agora eu vou passar a bola... Para mim, agora é comigo e com o Durval. Eu ia até fazer uma observação rápida. Esse é um novo evento que está chegando com muita experimentação para a gente. Oh, estou até tremendo porque os caras se superam. Esse ano está surreal. Ok, amigos da Band Esporte! Estamos aqui no SBT! Estamos aqui no SBT! Estamos aqui só para você! Quem inventou essa nhaca aqui? Conta para a gente. Isso aqui, para quem não sabe, é o Globo da Morte. Você tem a oportunidade de andar em três modalidades diferentes, três categorias diferentes. Você pode usar marcas diferentes. E testar essa moto e andar nessa pista aqui em Interlagos é algo ímpar na vida de todo mundo. O evento termina hoje e mostra como é vibrante esse universo das motos. Off-road, mobilidade, elétricos, vários shows e muitas competições como o brasileiro de motocross. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, é o seguinte, o Festival Interlagos foi um sucesso absoluto. Cara, muitas experiências, o pessoal se divertiu no off-road, na pista, no flash track. A gente teve motocross, cara, um monte de coisa, food truck para todo lado. Muita gente passou por aqui, o show do Fernando Sorocaba foi um estouro também. Leandro Melo com suas garupas inesquecíveis, muita gente andou na pista, cara, foi muito legal. E esperamos vocês todos ano que vem, tá certo? Tamo junto! Muita gente passou por aqui, tá certo? 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 Boa noite.